Olá pessoal, boa tarde. Dessa vez bem rápido, não vou fazer nenhuma edição, nem nada. Só avisando, dou um recado para meus colegas professores. Eu lamento por vocês e por mim, já que eu também faço parte da classe de professores, ou teoricamente deveria fazer, já que o mercado de trabalho não é favorável para a gente. Principalmente professores da área de humanas, mas o pessoal de exato está passando pela mesma situação. Você vê que há uma deficiência no entendimento da matemática e mesmo assim se recusam a chamar professores de matemática. Até em concurso, o cara está aprovado e ficam enrolando o máximo possível. Então, deixar aqui o meu lamento a todos os professores e outras classes trabalhadoras que conseguiram cumprir o seu papel, a sua formação, mas não é valorizado pelo mercado. Seja o público, como eu já falei, concursos que demoram décadas para chamar pessoas que já foram aprovadas, com notas máximas, desde o mercado em geral, que preferem ignorar a existência dos profissionais que é quem vão gerar a riqueza. Para eles é a mão de obra do trabalho deles, que vai gerar outros também, que vão gerar outra mão de obra. Então, passou recentemente, um mês eu acho, a reportagem que o Brasil, por justamente não ter essa atitude de chamar, de valorizar o mercado de trabalho, não exigir tanta experiência, vai chegar a um ponto que as próximas gerações não vão ter experiência e nós, que somos a geração atual, não vamos ter conhecimento técnico para passar para elas, porque isso nos foi negado, né? Porque exigiram experiência de gente recém-formada. A experiência é adquirida no dia a dia, na vivência. Se eles não nos permitem essa vivência, a prática do trabalho, do exercício, não haverá experiência e não haverá o que passar para outras gerações. Fico com meu lamento saber também que vídeos, não só mesmo, mas de vários youtubers que eu conheço com conteúdo excelente de física, história, matemática, filosofia, sociologia, até outros que trabalham com humor mesmo, muitas vezes não são valorizados. E vídeos superfluos, como dança da motinha e outras coisas, é o que dá audiência a esse pessoal e teorias que se você começa a estudar a história de forma inteligente, como se diz assim, você percebe que não faz nenhum sentido. Então, não é querendo tomar partida, mas é de querer dizer que foram judeus que criaram a maçonaria com o objetivo de dominar a humanidade. Interessante que essa teoria surgiu com a Hamas, um grupo que é contra o Estado de Israel e que é contra os judeus, não é contra um grupo de judeus, é contra os judeus e o pessoal ainda dá certo, essas teorias. Vale a pena investigar tudo o que refere à conspiração, porque o governo do seu país muitas das vezes conspira de fato contra você, constantemente, mas, como eu falei nessa questão do trabalho, o governo, a sociedade, muito conspira contra você, mas cabe um cuidado antes de fazer certas afirmações. Bem, era só isso. Hoje é um dia de tédio por essa decepção com o Brasil e outros países e a sua falta de valorização com os trabalhadores.